Vou falar para vocês sobre a metodologia de planejamento estratégico. Planejamento estratégico é interessante porque a gente está falando de plano e de estratégia. Planejar e fazer estratégias, realizar estratégias. Então o plano é aquilo que você coloca no papel. Estratégia são as medidas, as ações que você vai tomar de forma racional, analisando os fatores. A estratégia é uma coisa extremamente importante. Ela advém principalmente das questões militares, dos combates, das guerras. E é importantíssimo porque o que vale numa batalha, o que vale numa guerra é a melhor estratégia. Vocês querem um exemplo? Um exemplo muito claro? A estratégia utilizada pelos vietnamitas fez com que a maior potência bélica do mundo fosse derrotada. Então planejar a gente tem que levar do ponto de vista das nossas condições materiais e das nossas condições objetivas. Então você usa uma estratégia, você cria um plano, utiliza as estratégias e aí pouco importa o nível de forças. Porque aí você tem facilidade para o confronto. Você tem, mesmo que a outra força seja uma força superior, você tem condições de melhor combatê-la e inclusive de derrotá-la. Por isso que é importante o planejamento estratégico. E aí eu estou falando também no âmbito da política. A política é necessariamente o emprego de forças. Não forças militares, não forças bélicas, não é feita com sangue, como é a guerra. Mas a política é de fato força, é utilizar força. E se a gente não tem objetivamente força, a gente tem que usar uma boa estratégia para poder seguir adiante, para poder vencer nesse cenário político. Ok? A análise de ambiente. Primeira coisa, a gente tem que avaliar o nosso ambiente interno. O que é o nosso ambiente interno? Conjunto de interações dos atores que influenciam diretamente a organização. Conjunto de interações dos atores que influenciam diretamente a organização. Então, primeira coisa, a gente tem que olhar para os nossos recursos. Temos que ver o que nós temos. Olhar o que são esses atores. Pessoas, recursos disponíveis, regras existentes, cultura organizacional, entre outras coisas, que fazem parte da organização. Ou seja, a gente olha para dentro da nossa organização. Quais são as coisas que nós temos aqui dentro? O que de melhor nós temos? Quais são os atores? Quais são os recursos materiais que nós temos? Quais são as pessoas envolvidas? Ok? É a primeira parte que se faz no planejamento estratégico. É a análise das forças internas. Ok? Análise do ambiente interno. Para quê? Para você avaliar as forças e as limitações. Os pontos fortes e os pontos fracos. Preste bem atenção nisso aqui. Pontos fortes, que são o quê? As nossas forças, as nossas qualidades. O que é que nós temos de bom? O que é que nós temos de melhor? Isso tem que ser mapeado. E avaliar também os nossos pontos fracos. De forma racional, de forma lúcida, ou seja, não ser de forma emotiva, a gente tem que avaliar quais são os nossos pontos fracos. Olha, a gente não tem, por exemplo, lá a lista de filiados no nosso diretório. Isso acontece, acontece muito. É um ponto fraco? É, é um ponto fraco. Precisa ser corrigido? Precisa ser corrigido. A análise do ambiente interno, ela serve justamente para isso. Saber quais são os nossos pontos fortes. Para quê? Para fortalecê-los ainda mais. E saber quais são os nossos pontos fracos para reforçá-los. Para que eles não sejam mais pontos fracos. Para que não sejam nossos calcanhares de Aquiles, por exemplo. Análise de ambiente. Você tem o ambiente externo. O ambiente externo é o conjunto de interações dos atores que influencia direta ou indiretamente à organização. Um exemplo. Quais são esses atores? São pessoas, são organizações, são fatos que se correlacionam por meio externo. Fatos que se correlacionam por meio externo. Ou seja, não fazem parte da nossa organização. Então, o ambiente externo precisa ser avaliado. É importante que a gente tenha os fatores externos que possam vir a atingir de forma direta ou de forma indireta. Às vezes, por exemplo, uma conjuntura política do município. Então, a análise externa, a análise do ambiente externo, você trabalha da seguinte forma. Através da avaliação das ameaças e das oportunidades. A base do planejamento é justamente esse. É o debate. O planejamento você trabalha no coletivo. Não adianta, por exemplo, eu determinar. Você escolheu aí, por exemplo, fazer o planejamento do partido no seu município. Não adianta eu chegar, a partir do meu ponto de vista, fazer um planejamento estratégico e entregar, pode ser um planejamento estratégico lindo, maravilhoso, cheio de coisas interessantes e tal. Mas ele não contempla a realidade objetiva. Passo esse planejamento para vocês realizarem. Vai à frente isso? De certo que não. O importante do planejamento estratégico é justamente isso. Planeja quem vai realizar. Planeja quem vai executar. Ok? E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto